Com 21 anos de tradição, confiança e credibilidade, a Unidos Importados é a maior loja de peças para veículos importados da Bahia. Com um grande mix de produtos é referência em peças para veículos importados, valorizando funcionários, parceiros e seus clientes. A Unidos Importados trabalha com tecnologia de ponta e marcas renomadas como Tacal, especialista em motores nacionais e importados. Unidos Importados, uma loja sempre perto de você. Feira de Santana, Camaçari, Santo Antônio de Jesus e Alagoinhas. O sistema é bruto, o sistema é band. Mandar um abraço aí para Unidos Importados, não é isso? Toda a Bahia. O negócio é o seguinte, apareceu uma mancha de óleo.